Pessoal, agora nós vamos para a parte do nosso recheio da torta, tá? Eu vou misturar aqui 190 gramas de creme de leite no chocolate branco já derretido. Chocolate branco eu tenho 480 gramas, tá? Agora eu misturo aqui primeiro os dois, agrego aqui o creme de leite no chocolate, formando uma espécie de uma trufa mesmo. Bom, agora que eu já fiz a nossa primeira base aqui, eu venho com 45 ml de suco de limão, tá? Em média 1 limão e meio. Bom, agora que eu já agreguei o suco, eu venho com as raspas, são 20 gramas de raspas, tá? As raspas de 1 limão, aproximadamente. Só termino de agregar aqui, ela já tá mais macia, fica mais fácil. Agora que eu já agreguei aqui as raspas de limão, vou deixar isso na geladeira, reservado, e vou para a próxima parte que é a base da torta. Bom, pessoal, a segunda parte dessa receita é o seguinte, é a base. Então, é onde nós vamos acondicionar, é a casquinha da torta. Nós vamos utilizar 200 gramas de biscoito, tipo maisena, 140 gramas de manteiga, sem sal, 30 gramas de açúcar refinado, e aqui eu tenho umas 15 gramas de raspas de limão. A raspa de 1 limão, tá? Venho aqui com a tampa. E agora eu vou processar toda essa mistura aqui, até que forme uma farofinha. Nós vamos acondicionar dentro da torta aqui. Bom, pessoal, finalizado aqui o batimento da nossa farofinha, ela fica exatamente como uma farofa mesmo, ó. Fica mais úmida, né? E já tudo muito bem agregado. Então, nós vamos virar essa mistura aqui, na nossa forma. É uma forma de fundo removível, com 20 centímetros de diâmetro. e uma média de 5 centímetros de altura, tá? Uma forma de alumínio. Raspei aqui. O que eu faço agora? Eu vou acondicionando aqui a massa, no fundo da forma, e vou puxando ela para as laterais. Bom, finalizei aqui com a colher. O que eu vou fazer agora? Eu vou com a mão mesmo, tá? Sempre lembrando, como eu sempre digo, a mão bem higienizada, tá? Eu venho aqui, né? E vou comprimindo aqui a massa no fundo. E vou apertando com a mão para as laterais aqui. Para não ficar muito fina. Porque se também ficar muito fina, depois de assar, ela acaba quebrando. Bom, pessoal, chegamos aqui na parte final da base aqui. Ela já está completamente acomodada. Vocês veem que fica um espacinho aqui, onde a gente vai colocar o recheio. Vou levar essa massa agora para o forno. Se for forno turbo, 140 graus por aproximadamente 18 minutos. Se for um forno lastro, eu coloco a 180 graus por uns 12, 13 minutos, tá? Ou até que ela fique um pouquinho mais dourada. É só para ela firmar um pouco mais a hora que a gente tirar ela do aro aqui. Tá ok? Bom, pessoal, assim que o creme já gelou, a torta também já esfriou a base, Então, nós vamos para a última parte. Bem facinho aqui. Venho com o nosso creme e despejo aqui dentro da torta. Espalho aqui. Vou girando. Uma espalhada no creme por toda a torta aqui. Se quiser deixar ele um pouco mais retinho, dou uma chacoalhadinha de leve. Agora eu vou levar essa torta para a geladeira, para ela esfriar completamente. Se for no freezer, ela fica mais ou menos aí umas 3 horas para ficar no ponto. E se for na geladeira, de 5 a 6 horas. Ou, se possível, até de um dia para o outro, é melhor ainda. Deixe ela mais firme, mais consistente. E assim que ela estiver completamente gelada, nós vamos entrar com o merengue por cima e fazer a decoração da torta e finalizar ela. Bom, pessoal, nós vamos para a parte final da nossa torta, que é a cobertura. Tá? Vamos fazer um merengue aqui. Vou acrescentar em uma panela, primeiramente a frio, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar e 100 gramas de claras. Eu misturo bem, tudo isso a frio, dissolvo bem aqui o açúcar nas claras, até que incorpore tudo. Bom, pessoal, assim que eu terminar de misturar aqui, a frio, eu ligo o fogo bem baixinho e deixo, sempre mexendo, elevar até 60 graus. Bom, galera, assim que chegou em 60 graus, eu verto aqui a mistura todinha na batedeira. Tá? E agora eu vou colocar para bater em velocidade alta, tá? Até formar ponto de pico firme. Aí eu vou mostrar para vocês. Bom, após o final do batimento aqui, ele atingiu a temperatura de 30 graus e ele fica no ponto de pico firme. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, assim que o nosso merengue já ficou pronto, coloquei ele numa manga com bico pitanga, tá? Vou vir aqui em cima da torta, já completamente fria, e aplico aqui. Bom, agora que eu já apliquei o merengue, vou flambar ele aqui. Tá? Não muito, só para deixar uma coloração dourada. Agora eu vou aplicar as raspas de limão. Assim que eu apliquei as raspas de limão, eu venho com as pecinhas de chocolate aqui, encaixo, Bom, pessoal, está finalizada a nossa torta, a nossa torta de limão trufada aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam, curtam esse vídeo e os outros vídeos, assistam. com committed. E aí E aí e aí e aí e aí